Come, come, hamburgueria, lanches a partir de R$ 2,99, hambúrguer caseiro, aberto todos os dias e a entrega mais rápida da cidade. Real Retífica de Motores, retificamos o motor do seu veículo com alto padrão de qualidade. Mais informações, acesse realretífica.com De 11 a 14 de agosto, décima sexta, festa de peão de boiadeiros em São Pedro da União. Vocês não podem perder! Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552-0111. Nesta próxima sexta-feira, dia 12 de agosto, acontecerá a Feira da Pechincha na creche da Santa Cruz. Para quem não conhece, fica na rua Soldado Narciso Leite, número 100, no bairro Santa Cruz, a partir das 4 horas da tarde. Lá serão vários produtos, como roupas, sapatos e acessórios, com preço único, R$ 1 a peça. Então, pessoal, as pessoas que moram ali nos bairros, nas proximidades do bairro da Santa Cruz, aproveite esta oportunidade. Na próxima sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde, vocês terão lá uma Feira da Pechincha com produtos a partir de R$ 1. Não se esqueça, hein? Sexta-feira, todo mundo lá para ajudar a creche da Santa Cruz.